No mês de setembro, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontou que o Amazonas foi o único estado da Amazônia legal onde as queimadas ficaram acima da média histórica. É no sul do Amazonas que as queimadas têm se concentrado. A BR-230 é a área que tem o maior número de focos. Um levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostrou que de 1º a 28 de setembro, o estado teve 6.669 incêndios. O número é bem menor que agosto, mas continua alto. O estado do Amazonas superou em muito o seu recorde de número de focos já registrado em agosto, desde 1998, que vêm sendo feitos esses registros. E agora, no mês de setembro, continuamos acima da média. A atenção de ONGs e institutos, como o que o Ricardo trabalha, continua voltada para a Amazônia. Ele diz que a situação é preocupante também por um outro dado. As queimadas passaram a acontecer em áreas de preservação permanente, o que revela a falta de fiscalização. Dos nove estados da Amazônia Legal, a Amazonas é o único onde as queimadas ficaram acima da média histórica para setembro. Se a gente for calcular o acumulado do ano, o resultado também não é tão bom. Faltando ainda três meses para 2019 terminar, os focos de incêndio na região já atingiram o mesmo número de todo o ano passado. No cenário político, a repercussão da pesquisa é grande. O senador Plínio Valério vê a situação com ressalvas. Os dados não são alarmantes. A forma como o INPE divulga é que alarma. Dizer que está aumentando, está acima do normal, como se isso fosse uma coisa do outro mundo. Nós, do Amazonas, nós preservamos a floresta em 97%. O Dia das Crianças está chegando. Tem gente que já está à procura de presentes. E os lojistas esperam um bom crescimento nas vendas. Raimunda trouxe a neta Juliana, de seis anos, para fazer as compras do Dia das Crianças. Quando eu compro um brinquedinho aqui, outro ali, né? E assim a gente vai agradando todo mundo. Quem também está se preparando é o Raimundo, que é lojista em Tefé. Quando chega o Dia das Crianças, já tem a mercadoria para atender, fazer a demanda das mães, né? Para este empresário, a operação brinquedo, de renovação de estoque, começa depois do carnaval. Nós já fazemos o levantamento do ano anterior e começamos a estratégia de compra para a venda de brinquedo durante o ano. O movimento do comércio neste período do ano gera expectativa entre os lojistas. Genival conta que ano passado, na mesma época, a procura por brinquedos foi maior. Mas se mantém confiante. A nossa expectativa, como todos os dias nós estamos aqui pensando positivo, é que chega aos 100%. 100% nas vendas, entendeu? Neste ano, a pesquisa da Câmara de Dirigentes dos Logistas de Manaus indica um crescimento de até 2,3% nas vendas para o Dia das Crianças. O preço dos brinquedos contribui com este aumento. Nesta loja, aqui no centro de Manaus, por exemplo, há brinquedos com preços variáveis e promoções que ajudam na hora da compra. Como, por exemplo, esta boneca. Uma unidade dela sai a R$ 12,90. Se decidir levar três para casa, cada uma sai a R$ 10,70. Uma redução que já faz toda a diferença para o consumidor. É muito mais gratificante a gente levar, ao invés de um, levar três, né? Aí a gente presentia o melhor. A pesquisa feita pela CDL Manaus também ouviu as crianças sobre o que desejam ganhar. 24,8% pretendem ganhar videogame e jogos. 20% preferem bicicleta de presente. 15,4% quer ganhar tablet. 14,3% pretendem ganhar bonecos. 11% celular e 6,7% quer ganhar carro, com controle ou sem controle remoto. Juliana não pensou duas vezes ao responder. Já está decidida do que quer ganhar. É boneca. O que mais? Bicicleta. Começou hoje no Fórum Anoc Reis o interrogatório dos réus acusados de participação na chacina ocorrida no dia 1º de janeiro de 2017, no Compage, que resultou na morte de 56 internos. Nessa primeira fase da instrução, foram ouvidas testemunhas de acusação e de defesa. Os interrogatórios vão acontecer até esta sexta-feira e depois vão ser retomados na próxima semana. Olha, um jovem de 14 anos é executado quando jantava com a família no Aleixo. Esse é um dos destaques do nosso giro policial. A polícia trabalha com a hipótese de que o Andrew Mendes de Oliveira, de apenas 14 anos, tenha sido executado por estar devendo um traficante do Aleixo, na zona centro-sul. O crime aconteceu quando o jovem jantava com a família na casa na rua Gabriel Gonçalves. Andrew recebeu seis tiros disparados por duas pessoas. Na zona norte, Robson Oliveira Simão, de 24 anos, foi assassinado com dois tiros nas costas. Ele caminhava por uma rua do bairro Águas Claras, quando foi emboscado por homens que chegaram em um carro ainda não identificado pela polícia. Uma onda de roubo de hidrômetros tomou conta das ruas do bairro Alfredo Nascimento. Na rua 7, vários moradores registraram um boletim de ocorrências sobre o problema e agora esperam pela concessionária para repor os equipamentos, cuja reinstalação é gratuita. No próximo bloco, a abertura da campanha Outubro Rosa de combate ao câncer de mama. São 6 horas e 38 minutos. É daqui a pouco. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto